Olá alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com mais uma questão da Sala Virtual de Estudos em Direito Constitucional, uma questão do TJ do Ceará Técnico Judiciário CESP 2014. No que diz respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a opção correta. A. É assegurado o direito à indenização por dano moral no caso de violação da intimidade. A. É assegurado o direito à indenização por dano moral no caso de violação da intimidade. É a afirmativa correta? Sim, é a afirmativa correta. O artigo 5º, inciso 10 da Constituição, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, é assegurado o direito à indenização por dano moral no caso de violação da intimidade? Sim. Perceba que a pessoa que tem a sua imagem, a sua intimidade, a sua vida privada violada, ela pode provocar o poder judiciário? Ela pode exigir uma indenização por dano material ou moral decorrente da violação. É o que não explorou todas as possibilidades do inciso, mas a afirmativa está correta. Então, a resposta letra A. Letra B. É vedada a prestação de assistência religiosa nas entidades militares de internação coletiva. Vedada é permitida, é garantida, né? Não permitida, é garantida a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Onde que está isso na Constituição, professor? É o inciso 7 do artigo 5º da Constituição. Vejam aqui, ó, artigo 5º, inciso 7 da Constituição. É assegurada, então está garantido, ó, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, a letra B, um absurdo. Eu não posso marcar como correta porque não é vedada, é assegurada, é garantida a prestação de assistência religiosa nas entidades militares de internação coletiva. Vamos lá, ó, próxima questão aqui, ó. Letra C. É livre a manifestação do pensamento, contudo, em passeatas o anonimato é permitido. Gente, artigo 5º, inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Eu posso me manifestar de forma mascarada, de forma anônima, em uma manifestação, no âmbito do exercício do meu direito de reunião? Não. Porque existe a liberdade de expressão, existe a liberdade de manifestação de pensamento, mas é vedado o anonimato. É claro que eu não posso levar isso para uma situação de pandemia, né? Onde as pessoas naturalmente precisam andar de máscara por aí. Mas, ó, em tempos normais, em tempos regulares de não pandemia, é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Então, nas passeatas, eu não posso estar ali de forma anônima. Por quê? Porque a passeata, a liberdade de reunião, é um dos instrumentos para a liberdade de manifestação do pensamento. E existe a liberdade de manifestação de pensamento no Brasil, mas vedado o anonimato. É o artigo 5º, inciso 4, ó. É livre a manifestação do pensamento, vírgula, sendo vedado o anonimato. Posso marcar a letra C como resposta? Claro que não, né? Nós já achamos a resposta é a letra A, ok? Vamos lá, ó. Letra D. Tolera-se a tortura. Já tá tudo errado, né? Tolera-se a tortura realizada por policial a fim de se evitar perecimento de direitos alheios. Gente, qual é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil? Dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Logo, é claro que o artigo 5º, ele vai proibir a tortura e o tratamento desumano ou degradante. É claro que eu vou, inclusive, proibir penas que sejam penas cruéis. Vejam só o texto do artigo 5º, inciso 3. Ninguém, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, percebam que a letra E, é não, aliás, desculpa, a letra D não pode ser uma resposta, jamais, né? Será uma resposta em um Estado democrático de direito. Estados democráticos de direito, democracias liberais, Estados democráticos de direito, não toleram tortura, não toleram tratamento desumano, degradante, tá? Então, ó, tolera-se a tortura realizada por policial a fim de se evitar o perecimento de direitos alheios. Um absurdo a afirmativa da letra D de dado. Letra E, ninguém será privado de direitos por motivos de convicção filosófica, mesmo invocando-a para eximir-se de obrigação legal a todos impostos. Gente, eu posso deixar de cumprir uma obrigação a todos impostos em razão da minha convicção religiosa, política, ideológica? Posso. É o direito à excusa de consciência. É o imperativo de consciência. Tudo bem, me recusei a cumprir aquela obrigação, eu vou cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Não cumprir a prestação alternativa, opa, eu posso, inclusive, ter os meus direitos políticos suspensos. Tá lá no artigo 15 da Constituição, é uma das hipóteses de suspensão dos direitos políticos. Então, vejam só, falei do inciso oitavo, ó, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, eu tenho o imperativo de consciência, eu tenho o direito à excusa de consciência, seja por um motivo religioso, seja por um motivo político e também um motivo filosófico. Então, eu tenho uma obrigação a todos impostos, mas a minha religião, a minha convicção filosófica, a minha convicção política, me garante o direito de não cumprir aquela obrigação a todos impostos, mas, em contrapartida, eu vou cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Não cumprir a prestação alternativa fixada em lei, artigo 15, ó, artigo 15, inciso 4 da Constituição, olha só o que a gente tem no artigo 15 da Constituição, aqui ó, que tá lá regulando, né, os direitos políticos, ó, artigo 15, é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 4, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º, uma situação de suspensão. Tem gente que fala que é perda dos direitos políticos, mas como que você vai perder algo que você vai voltar a ter? Então, é suspensão dos direitos políticos e não uma perda dos direitos políticos, ok? Então, a gente tem aí esse tipo, né, de debate, inclusive, sobre o artigo 15, inciso 4, se é perda ou suspensão, mas não interessa aqui para a nossa questão. No âmbito da questão, a resposta é a letra A, é assegurado o direito à indenização por dano moral no caso de violação da intimidade, né, porque lá na letra E, ó, ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica, mesmo invocando-a para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Pois é, professor, tá certo, ele tá invocando. Ah, mas peraí, e se ele não cumprir a prestação alternativa? Ele vai ser privado dos respectivos direitos. E se não existir a prestação alternativa ainda fixada em lei, ele vai ser privado dos respectivos direitos, entendeu? Por que que eu não posso marcar a letra E? Ó, ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica, mesmo invocando-a para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, tá? Em regra, eu não vou ser privado dos meus direitos em razão da minha convicção filosófica. Por quê? Porque eu tenho o direito ao imperativo à excusa de consciência. Mas, se eu não cumpro a prestação alternativa, eu não só vou perder o direito em questão, como eu também terei meus direitos políticos suspensos. O artigo 15, inciso 4, da CF 88. Entenderam? Por isso que eu não posso marcar a letra E, por isso que eu tenho que marcar a letra A, como sendo a resposta. Com isso, ó, finalizamos mais uma questão de direito constitucional, mais uma questão CESP e tá aí pra vocês resolverem quantas vezes vocês desejarem na sala virtual de estudos em direito constitucional, tá? Leia ali o texto constitucional, pegue as baterias, resolva questão por questão, acesse o comentário por escrito. Aí, além de acessar o comentário por escrito, acesse o presente vídeo e assista também, né, esse comentário em vídeo que eu estou falando, fazendo de todas as questões de direito constitucional que estão presentes na sala virtual de estudos em direito constitucional. Tranquilo? Gente, próximo vídeo, então, questão de número 5. Muito obrigado e até lá.